Aí é a nova fila, viu negado? Aí é aprovada e testada, passada na casca do ar e pelo Inmetro. Nessa daí eu tomei uma banda, acabei uma parede de sapato patinando pra entrar dentro do carro. Cê tá entendendo não? Se eu tomar mais dois eu decolo! Se eu tomar mais dois eu decolo! Eu quero pegar uma munição que põe a cabeça pra voar, só pra explicar o... Cê não entende cara, movido por forças alienígenas. Tô por cá, passando divisa de Los Angeles, daqui a pouco Beverly Hills. E México vai ser o final do compromisso cara, tá bom? É por causa da mole doida, movido por forças alienígenas. Falou meu, acelerando aqui no caos a rede aqui. De óculos pra enxergar 3D, que cê sabe aqui no espaço como é cara. É muita fumaça, muita poluição. É muitos extraterrestres cara. Estão movido por forças alienígenas.